Música Antes de mais nada, ative o sininho e ative também o sininho para receber todas as notificações da Cavaleiro Imóveis, pois é, a Cavaleiro Imóveis vai falar com você, com você empreendedor, com você empresário que quer investir na cidade que mais cresce no Brasil, a cidade de Maricá, num ponto comercial, num terreno com quase 3 mil metros quadrados para você investir e construir o que você quiser aqui num ponto muito estratégico, porque a gente está na rodovia Amaral Peixoto, na RJ106, próximo à região central da cidade, inclusive estamos até próximos aqui a Cavaleiro Imóveis, então é um excelente ponto, como vocês podem ver agora nas imagens, são quase 3 mil metros quadrados que você, investidor, poderá investir e iniciar um empreendimento onde você poderá construir num shopping, você poderá construir galerias, comerciais, você pode construir vários tipos de negócios, porque são quase 3 mil metros quadrados, você pode fazer até uma concessionária de veículos, uma agência de automóveis, você pode investir no que você quiser, você que tem postos de gasolina, você que tem uma rede aí de postos de gasolina, você pode abrir mais um, porque olha só, tamanho gigantesco, são quase 3 mil metros quadrados, então o que você tem que fazer agora é ligar para a Cavaleiro Imóveis, para os números que você já conhece, que é aqui do ladinho, do ladinho da área que a gente está oferecendo em Itapeba, o bairro é Itapeba, um bairro da região central da cidade de Maricá, a cidade que mais cresce no Brasil, você poderá investir aqui e sem dúvida o investimento é retorno certo. É importante informar você, de fora do estado do Rio de Janeiro, que Maricá é a cidade que mais cresce no Brasil, é a cidade que tem a maior arrecadação dos royalties do petróleo do país, e é uma cidade que tem uma política de incentivo a você empresário, a você que quer investir na cidade de Maricá, então você já sabe, não perca tempo e invista em Maricá. São 27 metros de frente para a rodovia RJ106, para a rodovia Amaral Peixoto, eu estou falando de quase 3 mil metros quadrados com 27 metros de frente para a rodovia, para Itapeba, na região central de Maricá. Olha só, ali do lado de lá é o Jardim Nova Metrópole, do outro lado você tem um comércio vasto, mas lá embaixo você tem a Cavaleiro Imóveis e você tem uma galeria com vários, com vários negócios. É um centro comercial com vários negócios, com várias empresas e você poderá também construir aqui, por que não, um outro centro comercial com vários negócios. Então você já sabe, entre em contato agora com os nossos corretores, não deixe de curtir e compartilhar as nossas ofertas no Facebook, siga a Cavaleiro no Instagram, arroba Cavaleiro Imóveis e ative o sininho para receber todas as notificações quando se inscrever no nosso canal no YouTube. Vem empreender, vem investir em Maricá, que é tudo de bom!